Na bola, camiseta número 9, Tejauro, começou e é gol! Vai arrasar lá não, sai fora, pronto, sai! Na bola agora o goleirão! No gol vaqueiro, o juiz autorizou, goleirão pegou quase uma légua de quadro, correu! E é gol! O laço viu? Vai o camiseta número 4, para a equipe do Fazenda Natal! Camiseta número 4, o juiz autorizou, correu! E é gol! E é gol! Muito bem! Agora vai o camiseta número 11! Camiseta número 11, correu 11! E é gol! E é gol! O que é que tu diz ele? Vai regma! Agora o camiseta número 7, Paulão! O juiz autorizou, o Paulão na bola correu! E é gol! 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 Cadê o piloto? Cadê o piloto? É o Sérgio! Agora vai o camiseta número 9! O juiz autorizou, correu! E o vaqueiro defende! Bora! 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 Bora que eu pegue! Bora que o vei pegue! O diabo para fazer zoar deste rei! Este rei faz zoar! Ele vai errar hoje! Agora vai o camiseta número 6! Juiz autorizou, correu! E é gol! Cadê tu, piloto? E eu aqui, ó! Bote o pênalti, cara! Ele não vem, vai ser! Ele não vem, vai ser! Mas que não serra, não! Agora é o camiseta número 5! Juiz autorizou, camiseta número 5! Na bola correu! Errou! Fazenda Natal está na final com a tradição da Betânia! Este goleiro é boçal, viu, mano? Pesado, meu time!